É aniversário da Narcisa! R$ 287! Do horas infantil, era R$ 20,00, agora R$ 7,99! R$ 7,99! Da frente, empurra, chabante e derrapante de R$ 50,00, com R$ 14,99! As mais lindas cortinas em jacar de R$ 200, com R$ 49,99! Se Zé Manão tentar imitar, eu dou de grata, de grata! R$ 25,00!